É possível ter os mesmos resultados com cremes? Essa aí também é uma dúvida muito comum e uma coisa que a gente recebe todos os dias no consultório, né? Doutora, eu quero creme pra tirar a ruga. Então, creme pra tirar a ruga, gente. Creme pra celulite. A pessoa que inventar vai ficar trilhadária. Nem é que mais ela faz nada. Não tem creme pra você tirar a ruga. Tem creme pra manter os tratamentos estéticos que você faz no consultório. Então, pra manter o resultado do seu botox, o skincare ajuda muito. Manter o resultado dos seus tratamentos de colágeno. Mas, sozinho, o creme não vai fazer milagre. Então, esse monte de vídeo que a gente vê por aí, a gente vai mostrar os vídeos aí. Esse monte de vídeo que a gente vê por aí, creme milagroso, tira ruga, efeito botox. Creme milagroso, efeito botox, tira ruga. Não existe, tá? Existe um ativo novo, que é um sérum novo nos Estados Unidos, que ainda tá em aprovação pelo FDA, que parece que pode ser que tenha um efeito semelhante do botox. Mas, quando ele chegar no Brasil, nós vamos ser os primeiros a falar pra você e a discutir um pouquinho esse assunto. Mas, não tem creme que faça o efeito dos tratamentos estéticos ou consultório.